Urua Baú Não sei acabar o samba que eu fiz Falta uma coisa bonita no fim Amigo, acabe este samba por mim Ai, ai, ai Amigo, acabe este samba por mim Não sei acabar o samba que eu fiz Falta uma coisa bonita no fim Amigo, acabe este samba por mim Ai, ai, ai Amigo, acabe este samba por mim Cheguei no último verso, faltava amor Tentei escrever seu nome, seu grande amor Ai, foi ai que eu fiquei Foi ai que eu chorei Amigo, acabe este samba por mim Ai, ai, ai Amigo, acabe este samba por mim 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 Não sei acabar o seu mar que eu fiz Não sei acabar o seu...